Oi, meu nome é Rosiane e esse vídeo é a parte 2 do Perguntas e Respostas. Eu deixei lá no Instagram uma caixinha de perguntas pra vocês me perguntarem alguma curiosidade que vocês tiveram. A primeira parte já tá aqui no canal e agora é a vez de apresentar pra vocês a segunda parte. A Andrea me perguntou há quanto tempo eu faço tricô. Eu comecei a fazer em tricô em 2008, porque o meu afilhado ia nascer e ele ia nascer no inverno e eu queria fazer algumas roupinhas, algumas peças de bebê pra ele. Então, através do YouTube mesmo, eu comecei a aprender a como colocar os pontos na agulha, como fazer os primeiros pontos básicos e a partir dali eu não parei mais. A Andrea também perguntou se hoje o YouTube é minha única fonte de renda. Não, infelizmente. Quando eu iniciei o canal, o meu objetivo era que o YouTube fosse minha única fonte de renda, porém eu cheguei à conclusão de que eu não consigo me sustentar somente com o YouTube. O YouTube paga, não sei se vocês sabem, mas quando você assiste um anúncio, quando você clica em alguma propaganda a partir do meu canal, eu recebo um valor a partir dessa monetização. É um valor bem mínimo, é a cada mil visualizações que eu recebo um valor bem pequeno. Outra forma também de ganhar dinheiro no YouTube é com o clube tricoital, né? A mensalidade pra participar do clube é R$7,99 e aí quem faz parte do clube tem algumas vantagens. Se você quiser saber um pouquinho mais, clica aqui embaixo que tem o botão Seja Membro e aí lá explica um pouquinho melhor como fazer parte do nosso clube e eu recebo 70% do valor pago. Então de R$7,99 pra cada membro eu recebo 70% desse valor. E ainda assim esse valor não é o suficiente pra eu me manter, eu preciso ainda da ajuda, né? E o apoio do meu marido pra eu conseguir pagar minhas contas. É um objetivo que eu tenho, né? De que o tricô, de uma forma geral, é que eu consiga me manter somente com o tricô. A Andréia também perguntou quando que eu comecei a postar vídeos no canal. Em 2004, se não me engano, eu comecei alguns vídeos aqui no YouTube, uns vídeos bem básicos. Eu acho que eu não falava, eu só filmava mesmo a minha mão, tentando ensinar os pontos. E foi um canal que eu meio que abandonei e aí depois quando eu relembrei ele eu voltei e aí tem dois anos mais especificamente em que eu tô fazendo isso, trabalhando somente aqui no YouTube com tricô. Eu iniciei, inclusive, com o crochê, fazia vídeos intercalando tricô e crochê e depois eu decidi somente seguir pelo tricô. A Regina perguntou se eu teria receitas de amigurumi. Bom, eu acho que eu já falei com vocês algumas vezes, né? Não sei se todo mundo já viu, mas eu não tenho muitas habilidades pra fazer amigurumi. Eu já tentei algumas vezes, mas não é o tipo de técnica que me agrada tanto. Então eu queria muito indicar pra vocês o Instagram da Letícia, que é do tc.le. Ela ensina várias receitas de amigurumi muito lindas, todas em tricô. Então se você quer fazer amigurumi em tricô, eu sugiro que você acompanhe ela. Inclusive, algumas das receitas são grátis. Então dá uma olhadinha no perfil dela, que é bem legal. A Lu Oliveira perguntou Como fez, o que fez com a timidez e vergonha de aparecer nos vídeos? Bom, essa pergunta eu acho que não tem muito uma resposta simples. No meu caso, eu fui muito aos poucos. No início dos vídeos, se você for ver os meus primeiros vídeos, eu falava muito baixo. Eu era muito tímida. Eu não mostrava meu rosto. Eu tava sempre mostrando só mesmo a peça, né? Só mesmo a minha mão e a receita. E aos poucos isso foi mudando. Pro stories do Instagram, eu lembro que no início, né? Que é realmente falar com a câmera. Eu tinha muita timidez. Eu tinha que gravar 5 ou 6 vezes. A mesma coisa que eu queria falar, porque nunca tava bom. Tava sempre meio gaguejado, meio esquisito. Mas aos poucos você se acostuma, né? Você vai se acostumando a ver, a entender e tudo mais. Algumas dicas que eu posso dar pra quem é tímida e quer fazer esse tipo de trabalho. A primeira é... Tenta... É praticar. É se esforçar. É não deixar de fazer. Grava um vídeo. Mesmo que você não vá postar, grava. Se assiste. Tenta gravar de novo. E... A segunda dica que eu posso dar é... Imagina que quem tá assistindo o vídeo não são pessoas que te conhecem. Que quando você começa a pensar... Ai, fulano pode tá vendo esse vídeo. Talvez você fique um pouco mais insegura. Então, a dica que eu dou é... Faça esse vídeo. Imagina que quem tá assistindo é uma pessoa que tá ali com o mesmo... Com propósito semelhante ao seu, né? Que tá querendo aprender alguma coisa que você tem pra ensinar. Então, essa... Eu acho que é uma das dicas que eu posso dar pra você. A Jéssica perguntou Como você faz no seu dia a dia pra conciliar os projetos com os afazeres da casa? Eu tento sempre pensar que se eu não estivesse trabalhando de casa, se eu tivesse que sair pra um escritório, eu não teria a oportunidade de, vamos dizer assim, pegar pra arrumar coisas de casa pra fazer. Então, eu tento sempre pensar dessa forma. Bom, trabalho, estou em casa, mas eu trabalho como se eu não estivesse em casa. Então, eu evito fazer tipos de afazeres de casa, foco somente no trabalho pra eu conseguir ser produtiva nisso, né? Realmente priorizar o trabalho e deixar pra fazer as tarefas de casa depois em um outro horário. A Tereza falou que gostaria de aprender a tricotar com agulhas circulares e perguntou qual número seria bom. Bom, sobre agulhas circulares, eu comecei uma conversa com vocês num ao vivo, se não me engano, foi no último ao vivo que a gente teve, mas eu quero fazer um vídeo especial sobre agulha circular. Então, se você quer esse vídeo, deixa aqui também nos comentários. E pensando sobre agulha circular, o número, eu sugeriria você começar com o número de agulhas 5 ou 4, que são agulhas mais medianas, né? Que são mais confortáveis pra iniciar. Mas eu vou fazer um vídeo específico somente com dicas pra quem quer começar a trabalhar com agulha circular. A Dri falou Tenho dificuldade em encontrar fio certo pra projeto. Como escolher o fio? E esse é um outro tema de vídeo que eu quero trazer pra vocês conversando sobre fios, né? De uma forma geral. Uma dica bem básica que eu posso dar aqui pra você é o tipo de fio de acordo com o tipo de projeto que você quer fazer. Se você quer fazer um projeto mais pra verão, pra um clima mais quente, eu sempre sugiro você fazer com fio de algodão. Se você quer um projeto que seja mais quentinho, mais pra inverno, bem frio, eu sugiro que você trabalhe com lã natural ou com fio acrílico. E tá sempre atento ao tex. Normalmente, nas receitas, ou ela indica o fio que você deve utilizar ou ela indica o tex. E aí, a partir do tex, você consegue decidir qual fio é mais próximo do fio indicado na receita. A Rayane pediu pra me ensinar a fazer o ponto mate simples e o ponto mate duplo. Bom, eu já tenho aqui no canal a receita do ponto mate simples. Se você quiser ver, eu vou deixar aqui nos cards. E o ponto mate duplo, eu também vou gravar pra vocês. Acredito que vai sair ainda esse mês. A Kelly comentou, quero fazer um pedido. Faz uma bolsa bem legal. Bom, eu já tenho aqui no canal algumas bolsas. Eu não sei se você já viu, Kelly, mas eu vou deixar um link aqui pra playlist de bolsas. Inclusive, se você também quer uma receita de bolsa, comenta aqui, deixa aqui nos comentários qual tipo de bolsa vocês acham legal de fazer que eu ainda não fiz. O Davison perguntou, Oi, como você faz pra transportar os seus projetos quando você quer tricotar fora? A pergunta dele, né, pode ser interpretada de duas formas. Pra tricotar fora, de casa, num café, ou em algum lugar mais próximo, né, que eu não tenha que viajar, eu coloco numa sacola. Eu tenho um kitzinho, eu tenho esse estojo onde eu coloco basicamente tudo o que eu preciso no dia a dia de tricô e coloco todo o meu tricô numa sacola. Inclusive, é como eu transporto pela casa, né, se eu não tô no meu ateliê e eu quero fazer tricô, por exemplo, no sofá, coloco tudo dentro da sacola e vou pro sofá com a minha sacolinha. Agora, se eu quiser viajar com o meu tricô, eu sei que não é permitido levar agulha de tricô na mala de mão. Eu já vi algumas pessoas que conseguiram com agulha circular, por exemplo, de madeira, elas pelo menos não tiveram problemas. mas eu não arriscaria. Então, a única opção seria eu despachar a mala e aí o meu tricô ir dentro da mala despachada. Já na mala de mão eu não consigo levar meu tricô pra passear. E a última pergunta é da Dulce. Que clube é esse? O clube é um clube de canais onde tem algumas vantagens. Algumas vantagens é que você recebe o vídeo primeiro, no ao vivo você tem emojis especiais e eu ainda pretendo trazer mais benefícios pra quem faz parte do clube tricoital o clube é uma forma de você apoiar o meu trabalho pra eu continuar trazendo conteúdo gratuito pra vocês. Como eu já falei aqui no YouTube eu não cobro por nenhum conteúdo que eu produzo então quem faz parte do clube me apoia dessa forma. E aí se você quer saber se tiver mais alguma dúvida sobre regras e tudo mais deixa aqui nos comentários que eu respondo depois pra vocês. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Na próxima quarta-feira a gente volta conosco ao vivo. Beijo grande e até mais! tchau! 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 Tchau!